Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar do queridinho desse canal porque ele tá merecendo. Vocês têm que admitir, fazer vídeo sobre Bruno Zappelli aqui já foi uma missão bem grata pra mim, mas acho que agora tá difícil de, sabe, dar aquela cornetinha um pouco mais dura. Tá difícil. O garoto tá entregando mais uma boa partida contra o Internacional, participando dos dois gols, Bruno Zappelli que já tem, se você pegar todas as construções que ele participou, mais de 20 participações em gol na temporada. E eu quero trazer pra vocês uma perspectiva que é, o Atlético quando ele vai no Belgrano e contrata o Bruno Zappelli, ele vai pensando em alguns cenários. Óbvio que um deles é usufruir tecnicamente de um jogador que desde muito cedo mostrou ser muito acima da média, tanto que foi disputado, tanto pela seleção italiana quanto pela seleção argentina, quando ainda era um jogador ali sub-20, sub-19. E no Belgrano foi um dos principais personagens daquela subida do Belgrano na chegada à Série A. Não sei nem se jogou a Série A, mas foi o cara daquela Série B do Belgrano. É contratado pelo Atlético como um meia de muito potencial, como um meia de muita expectativa em relação ao que ele poderia nos entregar, tanto no momento inicial, mas também ao longo do período que ele estivesse no Atlético. E óbvio, o Atlético é um clube que ele contrata também pra vender. O Atlético é um clube revendedor. Então é pensando em lapidar o jogador, desenvolver o jogador, usufruir do jogador e depois fazer com que o jogador dê um retorno técnico e financeiro. Beleza? O que aconteceu com o Bruno Zappelli? Ele chegou com muita expectativa. Imaginavam um jogador, primeiro de tudo, que o Bruno Zappelli não é. O grande ponto é que a gente fez até um vídeo sobre isso. O Zappelli chegou com alguns vícios no Atlético. O Zappelli realmente não é um jogador que vai pressionar alto ou que vai incomodar a saída de bola do adversário, sufocando como faz um canope. Eu acho que nenhum meia do futebol brasileiro entrega isso. Mas começou a surgir essa demanda. Que o Zappelli era pouco participativo? Nunca foi. Sempre quando foi um dos jogadores de último terço do Atlético que mais tocou na bola. Existiam críticas que ele era um jogador pouco decisivo? Também nunca foi. Tanto que se você for parar pra pensar em quanto esteve com o Vitor Bueno, que foi o principal jogador da temporada passada, ele entregou mais participações em gol que o Vitor Bueno e criou mais situações de gol. Nessa temporada é o líder de chances criadas, é o líder de assistência. Então não tem como dizer que um jogador com esses números é um jogador omisso, é um jogador pouco participativo, é um jogador pouco influente. Só que a gente tá vendo o desenvolvimento de um jogador, o amadurecimento de um jogador, no ponto que ele tá conseguindo ser tão influente quanto participativo, quanto competitivo. Acho que hoje não tem essa brecha pra você tentar criticar o Zappelli. Participativo ele é. No jogo contra o Internacional, mais uma vez, nosso jogador que mais tocou na bola no último terço, e ficou muito claro como sempre se apresentava pra jogar, sempre se apresentava pra ser uma opção de passe tanto pro João quanto pro Fernandinho. Apareceu ali interagindo com o Godoy no momento que tava mais pelo lado direito, também teve suas trocas ali pelo lado esquerdo quando se aproximou do Julimar. Então assim, você vê o jogo do Atlético, você sente que o Bruno Zappelli tá a todo momento participando. É um jogador que vai ser influente no jogo, porque acaba sendo uma peça central quando o Atlético ataca. Os jogadores que a gente tem de ataque ao espaço, eles precisam da capacidade de passe do Zappelli pra atacar a profundidade. E foi isso que aconteceu, por exemplo, na assistência pro gol do Canobi. O Canobi tinha toda a condição de atacar as costas do Bernabéi e chegar em condição de finalizar. Mas no final das contas isso só foi possível pelo passe do Zappelli. Então, omisso ele não é influente pra caramba. Decisivo cada vez mais. Volto a dizer, um meia com 13 participações em gol na temporada, participações diretas e pelo menos mais 10 indiretas, não é um meia que não pode ser chamado de decisivo. E volto a dizer, jogador que mais criou oportunidades de gol. Volto a dizer, quando tinha uma sequência maior no Campeonato Brasileiro, chegou a ser o jogador com maior capacidade de dar uma assistência. Ou seja, o passe tinha maior chance de dar uma assistência. Entre todos os jogadores do campeonato. O que mostra que o lado do Zappelli mais forte é esse lado construtor. É esse lado do passe. É esse lado do jogo cadenciado. Em alguns momentos mais pausado. Mas quando precisa acelerar, sabe também. Mas um playmaker ali. Um gerador de jogo. E a gente já viu o Coelho sendo beneficiado por isso recentemente. A gente já viu o Julimar sendo beneficiado por isso recentemente. A gente já viu o Canóbio sendo beneficiado por isso recentemente. O Maestriani, a gente sabe que desde que chegou, tem como seu maior assistente o Zappelli. Então, assim, é um cara que impacta o coletivo no último terço. E nessa parte competitiva, eu confesso que nem eu esperava que o Zappelli conseguiria competir tanto. Mas se tu pega os números defensivos do Zappelli jogando contra o Bragantino. Se tu pega os números defensivos do Zappelli jogando contra o Inter. Cara, pra mim fica muito claro. Existe um crescimento desse jogador no sentido de saber pressionar. Saber desarmar. Saber fazer uma recomposição maior no meio campo. Então a gente tá encontrando em um jogador que já, pelo lado técnico, entrega horrores. Um jogador que vai entregar competitivamente também. Então a gente tá vendo esse processo que a gente apostava lá no início, quando a gente trouxe o Zappelli. De desenvolver o Zappelli, de melhorar o Zappelli, de fazer o Zappelli ser um jogador melhor. E volto a dizer, pra mim o Atlético é o clube que mais sabe desenvolver jogador no futebol brasileiro. Eu não tenho nenhum problema em ver o Zappelli marcando mais. Eu não tenho nenhum problema vendo o Zappelli competindo mais. Se ele continuar fazendo o que ele fez ontem. Que é o principal dele. Criar jogadas. Ser o cara da assistência. Ou da pele da assistência. Fazer a circulação de bola do Atlético funcionar. E o Zappelli tá conseguindo fazer os dois. E acho que tem mais um desafio pela frente. Que é fazer o Zappelli fazer mais gols. Pisar mais na área. Influenciar mais o jogo no sentido da finalização. Que eu acho que ele também tem condição de entregar isso. Que eu acho que ele também tem condição de influenciar nesse sentido. Então acaba sendo um jogador que a gente só vê crescendo. Não é à toa. A gente precisa entender. Mesmo a torcida do Atlético pegando no pé. Que a temporada do Zappelli é muito boa. E um Atlético extremamente confuso. Que a temporada do Zappelli talvez seja até melhor do que as expectativas que existiam no processo de desenvolvimento de um jogador que só tem 22 anos. Não é à toa que não param de chegar a propostas do futebol europeu. E propostas boas. Clubs relevantes. Ah, Thiago, mas o Atlético não vai vender. Se tem algum clube que sabe o timing de vender um jogador. É o Atlético. Mas não acredito numa vida longa do Zappelli por aqui. Apesar de achar que é um jogador que deveria ter essa vida longa por aqui. Porque faz muito bem o clube. Pra mim é um camisa 10 mais talentoso que eu já vi no Atlético. É realmente impressionante. Capacidade de drible, capacidade de entendimento de jogada, capacidade de timing, capacidade de passe. Pra mim é um dos mais talentosos do futebol brasileiro. E vem provando isso assim. Durante a temporada. Ah, mas oscilou. Normal, sei lá. Normalzíssimo, sei lá. O que não é normal é tentar perseguir um jogador de tanto talento quanto o Bruno Zappelli. Isso aí eu confesso pra vocês que eu nunca vou entender. Valeu, pessoal. Tamo junto. Era mais forte abraço. Valeu, 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 valeu.